O Luka Mota Sousa foi a propósito ao Leite Fall, Cineça Patagónica em 41 segundos. Recordo que o tempo que pode haver pertence para já ao Centro de Máscaras de Vemos por Portugal com a Angel Z, percurso sem faltas, tempo 62 segundos, 98 centésimos. O Luka Máscaras de Vemos, O Luka Máscaras de Vemos, O Luka Máscaras de Vemos, O Luka Máscaras de Vemos,